Um ponto no seu corpo, um ponto na sua mente, sua atenção busca um ponto, busca um lugar para estar, para se refugiar, sua atenção busca uma referência, busca um lugar para pousar nesse ponto, nesse exato lugar, uma energia que aquece, uma energia que traz luz, traz força, uma energia que acolhe, sua atenção tem energia, direcionando, direcionando sua atenção, gradativamente. Concentrar sua mente, mente concentrada, mente em busca da profundidade. A sua mente, a fazer escolha. A opção de estar aqui, está nesse exato instante. A escolha que faz agora. Concentração profunda. Direcionamento profundo. Você está onde precisa estar. Você está onde escolheu estar. Esse é o lugar. É o seu lugar. E tudo o que importa agora é essa escolha. Apenas esse momento. E é tudo o que importa. Naturalmente. Você conectado. Você conectado. Profundamente. Você envolvido. Uma conexão leve. Leve. Completamente leve. Direcionando sua atenção. As sutilezas percebidas aí dentro. Sutilezas que apenas você pode perceber. A sua mente está com você. Está comprometida com esse momento. Apenas com esse momento. Desfrute. Desfrute esse instante. O que de melhor pode ser feito nesse momento. Desfrute. É o seu momento. Muito bom. É o momento de retornar. Sua atenção volta-se para o externo. Tome consciência de todo o corpo. E quando sentir-se confortável, poderá abrir os olhos. Tranquilamente. Relaxado. Despertando. Despertando. Muito bom. Despertando. Amém.